Pessoal, nós vamos nesse momento conversar sobre um assunto muito importante, que é cuidar dos nossos idosos. Para falar sobre isso, eu converso com a Antônia, ela que faz parte do Comitê Mulher da Ciara e Cicred, que está imbuída de trabalhar formas de ajudar nossos velhinhos. Conta para a gente, Antônia, o que nós temos aí de programação, como é que está aí esta campanha, para que possamos entregar mais dignidade para os nossos velhinhos. Conta para a gente. Exatamente, Divina, nós estamos aí com uma campanha que começa hoje, se estende até o final do mês. É uma campanha de arrecadação de fraldas e leite para ajudar a casa do idoso, o Sagrado Coração de Jesus. É uma campanha que a gente também está promovendo o Dia de Cuidar. São várias mãos que estão junto nesse projeto. É o Comitê Cicred, é a Ciara, é o CEMEC, é a Prefeitura, é o ITPAC e os Rotary Club de Araguaína. Então, são várias mãos que estão nesse projeto, com o único objetivo, ajudar os idosos da Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus com essa arrecadação de produtos. Como as pessoas que estão assistindo o programa, como as pessoas de casa que estão nos vendo agora, ou estão vendo esse vídeo, podem ajudar? Elas podem procurar as agências do Cicred ou a Ciara e está dando a sua contribuição. Também tem o Pix aí no cartaz, que as pessoas podem fazer a sua doação através do Pix da Casa do Idoso. Ela fazendo esse Pix, ela está contribuindo com essa campanha. E nós estaremos também, no dia 24, realizando o Dia de Cuidar. Esse Dia de Cuidar, ele será um dia voltado a cuidar dos nossos idosos naquela casa. Bom, só explicando que o grande ênfase da campanha é a arrecadação de fraldas geriátricas e leite. Mas se as pessoas quiserem fazer outras doações, elas podem? Elas podem sim, podem procurar esses pontos de entrega e podem também procurar a Casa do Idoso e estar fazendo a sua doação. Todas as doações são bem-vindas, né? Porque lá nós temos 39 idosos precisando do apoio da nossa sociedade, porque a gente sabe que de criança todo mundo cuida. Mas o idoso, neste momento, ele está precisando da nossa atenção e todo dia é dia de cuidar do idoso. É verdade, Antônio. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece o recado dado. E a gente vai rodar um vídeo agora, me despedindo da Antônia, mas continuo com você de casa. Vou só trazer um vídeo para você entender melhor. E aí A gente vai rodar um vídeo agora, me despedindo da Antônia, mas continuo com você de casa. E aí A gente vai rodar um vídeo agora, me despedindo da Antônia, mas continuo com você de casa. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL